Seu Pedro Pedreira Opa Opa Só enfrenta quem aguenta Comeu um chocolatinho antes da gravação Com a bomba retificada, tá bravo Chocolate com menta É Pelo menos refresca Não, esquenta Rui Barbosa Sim, senhor Nasceu na Bahia Em 1850 E Guaraná de Rolha Mas há controvérsia É Conhece algum orador maior do que Rui? Faustão Seu Pedro O brilho oratório de Rui Barbosa Fez com que ele ficasse internacionalmente conhecido Nunca ouviu falar da alcunha que lhe deram? O águia de Aia Não ter diversa Não engoma a tapioca Como é que um baiano Baixinho e cabeçote Ou baixote e cabeçudo Ia ser águia em Aia na Holanda Vamos garimpar a verdade cristalina Nua e crua Doela Doela A quem doela Que tal gavião de Itaparica? Ou coruja de Maragogi? Isso é um despautério Tá bem Tá bem Vamos às provas Não quero que digam que sou intransigente Há sempre uma possibilidade de diálogo Certidão lavrada Pelo escrivão Como o baiano Rui Barbosa Solicitando algumas dicas Para embaianar o requintado estilo oratório de políticos cebosos teimosos Tem Tem nem um telefone Tupinabá Levar mais uma chance Clipe de Caetano e Gil Resmungando um chachado rap Intitulado Aia é encamando caia Cuja letra diz Ui, 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 ui Cortaram as garras do Rui Se pensam que fui eu Manicúrio eu nunca fui Entendem? Então não me venha com churumelas Imaginem isso Imaginem só Bahia, capital, Genebra Ou Genebra, capital, Bahia E durma-se com uma timbalada dessas Mecânico, segundo um esquete cômico Vai abrir, vai abrir, vai abrir Eu teria que abrir esta pasta Tirar este travesseirinho Colocar na carteira Pegar esta venda Com elástico E este capuz E colocar na cabeça Mas não cabe na sua cabeça Quer dizer, a contra-regra continua me sacaneando Ou então ainda não descobriram que também sou cearense Com licença Bom, ele dá um sete